Perpira, perpira o sexo Perpira, perpira, perpira o sexo Pode falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Pode falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Tem mulher bonita, pique respeito Tem arrasta-pé, perpira no peito Sobre o lixei do mundo, nunca me respeito A cintura fina, se segura desse jeito Perpira, perpira, perpira o sexo Perpira, perpira, perpira o sexo Pode falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Pode falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Lá na capital, eu não me dou bem Nesse tarde estranho, ninguém vê ninguém Quando viro, o mundo não se vai e vem Tu bate o cabelo, não arredo o pé Tu bate o cabelo, não arredo o pé O caipira, perpira, perpira o sexo Caipira, perpira, perpira o sexo Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Vem cá, quem tá feliz, não arredo o pé Vem cá, quem tá feliz, não arredo o pé Vem cá, quem tá feliz, não arredo o pé Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé No itadecer, não arredo o pé Lá na mão, não arredo o pé E vai ficar todo mundo brasileiro É carne na banca, ele conhece no puleiro Caipira, caipira, caipira o sexo Caipira, caipira, caipira o sexo Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Vem cá, quem tá feliz, não arredo o pé Ai, quem tá feliz, não arredo o pé Isso, é um bom coração Podem falar o que quiser Na minha roça, não arredo o pé Podem falar o que quiser Ser com a minha roça, não arredo o pé A minha roça, não arredo o pé Eu quero revelar aqui que Em dezembro eu estarei com a minha banda Aqui, Torre Brasileira No aniversário da cidade Vai ser um prazer muito grande Vim aqui com a banda completa Fazer um show desastro pra vocês Arrepiando a boca aqui do trem E fazendo a festa cada vez mais linda Parabéns, seu Jair Parabéns, seu Jair Seu Jair é um cara muito especial Eu já dormi com o seu Jair Parabéns, gente Eu não era nem no quarto Na casa, né? É, né? Tava lá do aparelho Seu Jair que sempre se dedica a essa festa Faz parabéns Parabéns Ó, para o que eu嘿 O que eu 쓰i o Jair Até a próxima Parabéns Olá Amanhã Amanhã Que de Bodreira Que eu quiser Em meu pé Ela não passe Eu vou cantar a música agora o o o o o o o o o ae o 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